Agora... o jogo mudou, amiguinhos Porra, tá bom, velho Foi dois Es Temos um problema aí O cara fazendo um ritual de 2020, pois é, mano Tá tudo por causa disso aí, vamos acabar com esse 2020 Temos que acabar com 2020 Olha lá, Assassin's Creed, tudo preparado Até a criança Assassin's Creed ali Que beleza, hein Imagina enfrentar todo esse bicho aí Esse bicho que é chato pra caralho Você vai rezar pra quem? O demônio tá aqui já Ai, olha Aquela criança tem que morrer, tá sem a touca Tá sem a touca, mata Isso aí Isso aí Mata, mata a criança Ah, ela tava sem touca, mano O cara libera os demônios pra ele lutar contra os demônios Não tem que esperar Não tem que esperar Nosso salveiro veio para nós Para nos oferecer a salvação A gente tem que esperar A gente tem que esperar E se rejeitar Porque o mundo ainda não veio a início A 2020 tá onde acabar, hein Meu querido Tô concedido pra falar isso Completamente maluco Agora a gente mudou pra jogar com o Dante, velho Tudo que a gente gastou no Nero agora vai ser usado no Dante Brabo E eu posso trocar a roupa do Dante Que porra de roupa é essa, mano? Ah, beleza Tá bom, começa aqui Que porra de roupa é aquela ali, velho Rebellion Stinger Roastrip Braba Não que eu vou usar muita Não que eu vou usar muita A muita estilo do Sword Master é bacana O que é muito legal desse aqui dos estilos Vocês vão ver quando eu começar a jogar Não vou contar muita coisa não Vou mostrar que é melhor Devil Trigger Aqui pra gastar menos Armas Acho que por enquanto Habilidades Air Hike, importante Speed Deixa eu pegar isso aqui também Beleza Acho que por enquanto é só isso Plano do nível do plano do Palpatine Criar separatista pra tomar o poder Pois é Aí ó Agora ao invés da gente escolher um estilo Pra jogar antes da missão igual era no 3 Você tem os 4 estilos principais Que você pode trocar durante o jogo E aí A ver A ver É É É É É O que é isso? 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 Eu estou brabo. Só para aquecer eu te dar essa bagaça. Eu não lembro se era para cá. Acho que era para cá. Se você mudar a desaprenda com o bom de guerra, provavelmente, mas é muito bom isso, você poder jogar com todos os estilos Home Run Home Run Mission bom Problem Faste O que é que vai fazer para segurar esse avião que está rogando em cima? O que é que vai fazer para segurar esse avião? O que é que vai fazer para segurar esse avião? O que é que vai fazer para segurar esse avião? O que é que vai fazer para segurar esse avião? O que é que vai fazer para segurar esse avião? O que é que vai fazer para segurar esse avião? O que é que vai fazer para segurar esse avião? O que é que vai fazer para segurar esse avião? O que é que vai fazer para segurar esse avião? O que vai fazer para segurar esse avião? As provocações dele são maravilhosas. Abre, abre, abre! Abre do outro lado. Não tem tempo para isso. Vamos ir embora. Vai, 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 vai! Corra, Dante! Report legal agora é 4 horas mais tarde. Então esse é da manhã. Change Gun! Não sou muito mais dessa aqui, mas será melhor então. E aí Mas que não dá pra segurar agora E aí achei que ia matar e entrou Agora eu pego essa parada aqui Ou não, ou quebra de vez Falou Neto, valeu pela presença Boa aula amanhã Estamos todos nessa Chave de Kronos que eu tinha com o Nero Oh meu size Brabo Estão indo embora Porque demora e não chora Estou indo embora Man E aí E aí Oh, meu Deus. Brincando com o tempo, foi sim. Tinha uma Devastarca que eu nem vi, né? Tô meio escondidinha aqui. Não que eu esteja usando algum item, mas... Coloca o colômetro pra mim e eu morro. Eu sempre falo na primeira vez. É foda, velho. Não sei bem como é esse. A pressão é foda. Caiu tudo, bicho. Nem tudo. Corra, Dante. Corra, Dante. Corra, Dante. Corra, Dante. Corra mais forte. Mais rápido. Mais sagaz. Corra contra o vento, Dante. Rápido. Corra, Dante. Não tem nada te perseguindo, mas corra. Corra. Você é a espada, né? Sim. Estão conhecida com elas? A Lady do 3. A religião e eu não se misturam. É uma pequena congregação que se aguarda na cidade de Fortuna. Eu acho que a única pessoa que teríamos ouvido é a pessoa que terá interesse nesse tipo de coisa. Como você. Exatamente. Então, quanto você sabe sobre a Sparta? Bem, do que eu posso pensar, não me acusam. Estou olhando para o rádio ali, olha. O rádio, a porta, o púster ali, olha. Como o rei da cidade de Fortuna há muito tempo. As pessoas que vivem lá hoje, levam essas leis das legendas e os cumprem. Justo como um deus. Eles cumprem um demônio como um deus? A cumprida não pode ser condenada. Mas o problema real é a ordem. Lentamente, eles estão correndo amostra, pegando demônios, e ainda estão levando em alguns dos meus trabalhos. Ah, talvez eles estão começando um zoo. Não só demônios. Eles também estão targetando armas develas. Como os que você... Deu vontade de comer também, velho. A pizza, é claro. Só a pizza, mano. Duas fatias de pizza assim, no capricho, se é que você me entende. Dado o formato da pizza. Duas fatias de pizza assim, tá tranquilo, mano. Te vejo lá. A triste já foi. Ela nem espera a gente condenar. As coisas sempre precisam ser complicadas. Pior que eu sei que vou ter que fazer mais um, hein, mano. Vou ter que fazer mais um, porque eu sei qual que é a próxima. Eu não vou conseguir esperar, mano. A próxima é muito boa. Vou fazer mais uma, vai. Só mais uma, hein. Estou acostumado, não. Não é foda parar de jogar com o Dante, mano. Não dá, velho. Não dá, não dá. Eu não sei usar estilo Royal Guardian, velho. De verdade. Queria saber jogar com essa porra. Vai ter que praticar. Vou comprar aqui, né. Vai que... Vai que eu aprenda. Zera logo os jogos, hein. Você é louco? Falta umas 10 missões ali. Já é 3 da manhã. O poder da floresta não quer deixar escapar. A floresta que se foda, bicho. Eu vou tacar fogo e tudo. A floresta que se foda, bicho. Eu vou tacar fogo e tudo. Fon! Não preciso pagar. E,3000, AA! Hã! 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 Uh! Tenta, põh! Hã! Eu tô, eu tô, eu TM, A Coca-Cola! Saya devenu pouquinho mele Julian gots, que nada, tá? F source 2. Tenta, põe, então tava. Tô tentando lembrar os combos aqui, dos estilos, porque eu só joguei com o Sur de Massa, eu queria dizer Eu não zerei aqui, faz muito tempo que eu joguei com os outros Aqui não dá pra passar, onde que eu vou? Faz sentido Se quer pro Nero, não é pra mim Você é que não entende, clássico Eu não tenho quase certeza que não vai pra cá Já que não tem nada ali Acho que não tem pena, ela só dá bem Já se encosta aqui Ah, é TP sim Hummm, análise Ah, vai ficar mixinha por aí, é aqui mesmo Desce aqui, e aí Tanquei um edzão, eu vi Acontece mano O edzão é pra ajudar a manter o trabalho Nada pessoal, não prometo Quero o TP Ih, lagarto Tô bem bem braço Tem isso Tô louco lixo Tô louco lixo fal м Eu odeio essas flaramas Eu odeio essas flaramas, odeio, odeio, odeio vide Tô ficando confuso, eu tô dormindo também, pra mim mais faz nex pra mim, só tô vendo eu te matando Ué, ainda assim é uma coisa boa de ver Aqui agora? Acho que era Eu já tô meio perdido já, não é aqui Aqui a ponte quebrou, o dragão veio lá e quebrou tudo Tô vindo ali de cima, aqui talvez Aqui é outro TP, vamos aqui pra ver Tô ditando certo? Acho que sim Aqui não é também Ali então, eu tenho aqui Outro E aí Ah como é gostoso jogar com o Dante mano, não é como o Dante é gostoso, opa, não é como é gostoso jogar com o Dante Não, acho que é aqui mesmo Não, acho que é mesmo Estava enganado esse tempo todo Vai entrar aqui Então mano Apesar que o Dante parece que tem uma movimentação dele é muito mais fluida do que a do Nether O que pode ser meio proposital, tá ligado Eu vou para o outro lado ali Eu não fui É, talvez eu não deixava nem eu cair Então talvez sim Pai Pai O outro bicho que problema não cabe Pai 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 Tchau, tchau. E lá vamos nós, mas então aqui não é. Ai estou tão confuso, se não é pra cá, se não é lá atrás, aqui embaixo deve ter um caminho. Aqui não é névoa aqui, vamos ver essa névoa aqui. Opa, cheguei em um lugar diferente aqui. Calma dele, só abre a porta. A vida é tão confusa, pois é. Aqui é meu, esse negócio aqui ó. Agora pra quebrar com o Nero, vai cuidar de lá. Oh yeah boy! Vamos olhar pra cá? Ah não! Ah não! Ah não! Não é o outro não! Top 10 provocações. Bom, o caminho aqui era de cima, direita e esquerda. Vamos ver se não mudou. Vamos ver se é a mesma. É. Achei! Foi mal. Ele é confusa, sou eu que estou dormindo assistindo o Ajuda editando sem saber que estou editando certo. Estou olhando pro Dante pensando que cara foda. Calma cara, calma. Você ainda não viu nada rapaz. Fique calmo. Me dá licença porque eu só quero ir ali passar o labirinto e me dá licença. Cara pessoal. Eu me desculpo mais pelo pico de áudio que dá quando espirra. Eu sei que meu microfone é um dos melhores. Deixa eu comprar outro controle. O controle tá foda na lógica aqui. Pua velho! Acima, acima! A vida é tão confusa. Acima de novo! Caralho mano! Sim, mais nada O primeiro da mercar que me chama a atenção, os outros 1 e 3 não me chamam muito a atenção 3 é muito bom, eu gosto dos 3 O Dante tem a mesma pegada que esse Dante aqui, só que ele é mais jovem Se não é aqui Tá, dá para ir para trás também Aí fodeu tudo né Vou direita agora, foda-se Acima, atrás Acima, atrás, direita e esquerda Mas que caralho velho Foda-se 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 tief ��을 in сигual foda-se see aqui com gra용 Sai fora! Sai, sai, sai! Eu não estou convidado! Em cima, atrás... A dica da placa é essa aqui ó Mas Flores gentil não irá tratar com gentileza aqueles que caem na escuridão Aqueles que não caem na escuridão devem procurar luz Porque senão todos os esforços irão e vão Tipo, ali tem luz Ali tem luz Ali tem luz Ali tem luz Tipo, WTF Que luz que fala? Tipo, eu sei que é pra ir pra direita agora Mas cadê a luz que tá falando aqui? Qual que é a diferença desse caminho pra esse? Ou pra esse? Ah, eu lembrei velho, acho que eu lembrei Acho que eu lembrei Tá vendo aqui ó, a sombra da parada? A sombra tá certa aqui, tá vendo? Esse arco aqui, a sombra tá tapando ali A sombra da escuridão Esse arco aqui A sombra lá da frente também tá certa, né? Acho que tanto faz o caminho que você faz aqui então E aqui tem a sombra na entrada E aqui tem a sombra na entrada Esse aqui é pra direita agora Vamos testar minha teoria Aí ó Pra trás não é Pode ser aqui Aqui não é É foda que a sombra é igual, mano Não é isso Não é isso Eu tô com pouca vida Mas eu acho que não vou comprar item não Real oficial Eu vou assinar Mas acho que tem a ver com os arcos sim Não é isso Não é isso Não é isso Eu vou não 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 Quem é você? Hum Hum Fico feliz que eu recebi sua atenção Eu estava começando a sentir um pouco ignorado Você pode separece Mas a mais gentilidade que eu ofereço é unificar E passar a eternidade com uma criança minha A ver Não é isso Eu acho que eu vou passar. A luta cada vez mais faz a vida muito interessante, não acha? Ah, vamos lá. Super? Ficarado? De novo já, né? Eu nem bati você. De novo já, né? Não, 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 né? Sim, o negócio de puxar pra perto do Nero é muito bom, né? O Nero não conseguiu, o Dante cheguei, é só dar bala e agora a melhor parte. Show off, né? 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 Aprende ai Nero! Chazam! Vamos lá! Gilgamesh, uma arma demoníaca que absorve material orgânico e transforma em aço. Essa arma é capaz de criar poderosos impactos. Deixa eu brincar com a espada agora. Matamos o bicho e acabou a frescura da floresta. Era aqui que estava bloqueando? Acho que era. Beleza! Você é louco! Quem é esse cara jogando? Terceiro S! Terceiro S! Tchau! Tchau! Tchau!